Ae rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Sevento e me acabo,fulo me acabo Meu CD me acabou, capa, capa, capa DJ pequeno é MPC Meu CD me acabou, meu CD me acabou, capa, capa E o danço da ponte é poque Então levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Fogo no parquim, manda ela virou pro tele Fogo no parquim, manda ela virou pro tele Fogo no parquim, manda ela virou pro tele Fogo no toque do paredão, é o bicho, é o meio de D.P.K. N.M.P. ser rei do beat automotivo Pô trancadecendo, pô trancar subindo, moleque Pô trancadecendo, pô trancar subindo, moleque Pô trancadecendo, pô trancadecendo Vou trancar descendo, vou trancar subindo, moleque Pega, 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 pega DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Pega, 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 pega Toma, toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma, esfrega, esfrega DJ Pequeno, MPC Toma, toma, esfrega, esfrega DJ Pequeno, MPC Pega, 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 pega Pega, 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 pega Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Fogo no parquinho Mandela virou pro dele Mandela virou pro dele Fogo no parquinho Mandela virou pro dele Mandela virou pro dele Fogo no parquinho Mandela virou pro dele Do toque do paredão É o bicho, é o meio de DJ Pequeno MPC, rei do beat automotivo Vou trancar descendo Vou trancar subindo, moleque 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 Vou trancar descendo Vou trancar subindo, moleque